O cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver O que já não sabe é ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre quem for que interrompe os seus passos Quem está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz O sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Que te fazer Que te faz feliz Que te faz feliz Que te adora Que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu tua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Esse cara sou eu